A pessoa vai pegar a foto e aparecer Vai, atenção, vamos lá A Sara já sabe de cor Sigam a Sara Bora Agora ouve-se bem Pois, agora consigo cantar Como estamos na 98 Pois precisamos de alto E de vez em frases Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Conquistado Cristo em Porto Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Vestes tudo Com o canal Com serviços Vigilência Igualidade Formamos Condutores Em consciência Uma empresa de sucesso Na Europa do Nacional A satisfação do cliente é O objetivo principal Vinte anos de experiências Inovação Vinte anos de conquistas Vostes tudo Quero ver Não Comatter ninguém Capemu Ovelse Ovelse berry